Ok, a gente vai começar esse vídeo com uma tag chamada A não ser aqui, Memel Beijo Ou Mato Tá, vamos começar Pega um pouquinho Ai, que gata, um beijo Ai, gata, tu me mijou Ah, vai dele Que nojo, que nojo Tá, dá aqui, ela, dá aqui Ela acabou em ti, João Ai, sua puta, sua puta Ei Ok, vamos continuar O nome dessa tag é caso, beijo Como a Memel explicou Vamos começar O que que deu? Bruna Marrom Bruna Manzón Mais um Manzón Mais um Peraí, vou mostrar a foto Eu vou mostrar a foto dela Calma Produção, eu vou mostrar a foto Ai, que horror Deixa eu ver Deixa eu mostrar a cara Deixa eu ver, produção Ai, bonita É uma gotazona, é uma gotazona É uma gotazona minha Tá, pega Tá gostosa Júlia Gomes A Júlia Gomes Calma A Júlia, ó Essa aqui E a Memel Memel Você cagou em mim Eu falei, você cagou em mim J.F.P Ui, que peitões Isso aqui não Ok Ok E a Fernanda Con 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 Parece Con É uma gata Vai gata Subia pra ela Eu sou gay Vai lá com a produção Vai Agora Continuando o vídeo Nós vamos fazer essa tag Tá Fala com o cara Quanto beijo, quanto mato A primeira Bruna Maison Manzon Manzon Acho que eu mato E Júlia Gomes Mato Não, tem Não matava o ano Eu Beijo E a Fernanda Como Casa Ele Casa Tá Sua vez Agora Vamos tirar Ele Tá Kylie Jenner Kylie Jenner É morena Olha Tem cara Que você é Nagumi Né Esse não Tá Vai Não dá Parece uma assassina Jennifer Lopes O mundo sabe Que é Jennifer Lopes Precisa Mostrar a foto Precisa Não Júlia Moura Silmoura Moura Não coloca aí Coloca ali Júlia Samoura Júlia Júlia Simoura Pronto Vai O de Lisa É Aquela que faz Com o Presidiu Resgate Não Não É Fala aí Teu gosto Três Tá A Jennifer Lopes Eu Beijo A Jennifer Lopes Vou falar de novo Eu Beijo A Kylie Jenner A Kylie Jenner Eu Mato TRETA Tá Gente TRETA A Kylie Jenner A Kylie Jenner Kylie Jenner Não Eu Beijo Ela E Caso A Jennifer Lopes E Mato A Júlia Simoura E A gente Tem Dois Reais Não É Dois Reais Vai Ó Talvez O J.F. E eu sou R Eu sou ERPP Tá Cala a boca Diva Procura o meu canal É Moura Simoura E Cague Quem é Quem é Kate Perry Kate Perry Kate Perry Não é que você não mostra foto Que tem gente que sabe Me dá tesão Quando eu olho pra ela Tem gente que sabe Tipo Eu amo muito Ela Eu Ela Kate Perry Ok Esse daí não pode Fri Giovanna Gio Pode falar Qual a próxima Que é a nossa Marissa É Marissa 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 VTUBE Não Não é VTUBE Era VTUBE João Eu peguei esse daqui E era Larissa Manoela Porra Larissa Manoela É isso Que pai Peraí gente Infelizmente Escolhi a Larissa Manoela Merda Tá João Felipe Quanto merda Quanto Eu mato Larissa Manoela Eu beijo Eu beijo Eu beijo Kate Perry Não João esteia no meu Tinha tirado a Kate Perry e a Giovanna Ele Beija Giovanna E casa com Kate Perry Tá de jeito Agora é minha vez De novo Não Acabou Tchau Não É Tem mais gente Vamos Só Agora é uma pessoa Agora é a Memel Vamos Memel Vamos tirar aqui É Agora Aqui Memel Pra mim Ler Pra você VTUBE Não Então eu sou lésbica Vai ter que ser lésbica Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian Que se foda Opa Olha a treta Treta Kim Kardashian Tem 78.8 milhões De cedido E livianudas Não tô pouco me fudendo Eu não tenho Não tenho essa coisa chique aí Dá tchau Logo pra câmera Tchau 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 Adeus Amigos Amigos Escreva o seu compartilho E faça o certinho Lá embaixo É Olha Nossa louca Peluta